Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Shapes 2, eu aguardei aqui terminar as entregas de todo o material, já tirei aqui algumas esteiras aqui, e agora a gente pode dar continuidade, eu estava observando aqui, eu deixei o jogo aberto, eu estou praticamente na sequência do episódio passado, só deixei um tempo aqui rolando, esse aqui acho que já não vale mais a pena eu continuar entregando ele, porque o próximo já é esse aqui, apesar que se eu continuar entregando é infinita as entregas disso aqui, mas depois eu poderia fazer ele de uma outra forma, vindo de outro lugar, porque aqui em volta ele está me atrapalhando muito, e para eu avançar eu preciso desse aqui, então eu estava pensando aqui em talvez zerar isso aqui, poderia até deixar aqui a retirada da pintura, e zerar isso aqui tudo, pegar todas essas plataformas aqui de volta, tudo isso aqui, tudo, é tudo, porque o que eu vou usar está vindo de lá, isso aqui, isso aqui, está vendo, eu vou liberar várias plataformas, mano, só o único que eu vou usar é que está vindo de lá mesmo, isso aqui vai tudo para o saco, não é isso, as plataformas voltam para mim, né, 451 plataformas, isso mesmo, aqui eu posso tirar também, e aí passo aqui, esse cabra aqui, e aqui dentro aqui eu posso agora refazer toda essa parte central, sem dor na consciência, só preciso mudar, peraí, é, eu ponho de novo as esteiras ali, não tem problema não, está entrando por cima e por cima, e apesar que também esse aí que está chegando não é mais para entregar, né, não é mais para entregar, ué, não deixou selecionado, pronto, isso aqui também não é para entregar, pronto, zerei de novo o jogo, segunda vez que eu faço isso já, pronto, aí, 465 plataformas, e agora o acesso está livre, então eu preciso fazer algumas entregas aqui importantes, é, a primeira delas seria a montagem desse cara aqui, né, e para montar ele eu preciso de um quadrado, então o quadrado estaria aqui, ó, já tem quadrado aqui disponível, e aí eu precisaria de um quadrado embaixo e um quadrado em cima, os dois são o mesmo, só que um é girado, né, então se eu tirar o quadrado inteiro aqui de baixo, e um quadrado inteiro aqui de cima, eu consigo os dois quadrados montados, e aqui eu estou conseguindo trazer essa estrutura aqui já no esquema, ó, então é exatamente isso que eu vou fazer, vamos utilizar aqui um extrator, é, plataformas, aqui ó, extração 1, que é por baixo, dessa forma, vou puxar para lá de cá, né, e aí os encaixes de extração, para cá, para cá, e para cá, com isso eu estou tirando agora quadrados, né, o que que eu preciso fazer com esses quadrados para montar aquela forma ali? Eu preciso pintar de vermelho, né, que já está aqui embaixo a tinta, eu já deixei até ali no esquema, e os dois precisam ser iguais, só que eu preciso montar depois, vamos fazer um primeiro e ver como é que fica, depois eu faço outro, é, já que eu sei que a plataforma passa por baixo de várias plataformas, então não tem problema eu colar uma na outra, né, então o que que eu preciso aqui agora? Eu preciso de um corte, corte para dividir, é esse aqui, certo, depois da divisão dos dois lados aqui, eu preciso de um giro, eu preciso de um giro de 90 graus, tanto faz o lado, tanto faz se é horário ou anti-horário, acredito eu, um aqui, um aqui, deixa eu ver se deu certo, deu certo, e aí eu preciso do corte de novo, né, vai sair esteira cheia dos dois lados, deixa eu ver, é isso mesmo, e aí eu preciso do corte de novo, então é essa plataforma aqui, opa, copiei direto, né, não pode, tem que copiar segurando o shift, assim, ó, não, ctrl-c, aqui, deixa eu ver se tá certo, é, não, não é esse não, não é corte não, ctrl-z, é o misturador, né, é o, é verdade, pô, é esse aqui, ó, permutador, eu não tenho blueprint permutador ainda, tem que fazer, vamos manter aqui para o norte, como é que vai ser essa blueprint de permutagem, se é só para misturar, vou utilizar aqui o norte aqui como referência, criar uma plataforma aqui, vamos dar as entradas, uma, duas, três, quatro, essa de permuta, eu posso utilizar uma plataforma só, não posso não? Eu levaria tudo isso para um lugar só, um lado vai pintar e o outro não, não, é melhor deixar separado mesmo, só uma por baixo, depois a gente vê o que faz, então aqui eu precisaria desse cabra aqui, que são 5,3 por esteira, acredito que seria assim, né, um, dois, três, quatro, cinco, tem que deixar um espaço, um, dois, ó, droga, dois, três, quatro, cinco, aí tem, ó, aqui eu vou repetir de novo, um, dois, três, quatro, ih, tem que entrar as duas, né, o que eu fiz de errado aqui, mano, vou ver se estou fazendo alguma coisa errada aqui, peraí, não tem o giro, né, peraí, acho que eu confundi alguma coisa aqui, não tem o giro? Não é possível tirar essa plataforma aqui, deixa eu pôr uma das grandes aqui, só para eu entender o que eu aprontei aqui, vou limpar essa esteira, é as duas, é os dois lados, né, que eu misturo, deixa eu dar um CTRL Z aqui para voltar várias vezes, vou tirar aqui de novo, isso, chegou no limite, eu misturo essa com essa, né, eu dou o giro, tá certo, isso aqui não existe, eu teria que usar duas plataformas aqui, eu acho, eu vou fazer assim só para ter a direção, mas eu acredito que seja isso aqui, ó, deixa eu só fazer isso aqui, aqui para cá, é, fazendo assim eu vou trazer todas pelo mesmo local, né, hum, o ideal é que nessa de permutar, eu tivesse duas entradas, então vou fazer diferente, tirar aqui, tirar aqui, e vou usar uma plataforma grande para permutar, fazer assim, ó, uma vai entrar cá, e a outra, peraí, tem que entrar, uma cagada aqui, tem que entrar assim, ó, aqui e aqui, aí, boa, acho que é isso, vamos ver se agora funciona, vou só colocar uma aqui, porque estou desconfiado que não é, não é bem isso ainda, mas vamos ver, se eu deixar ela assim, ó, está ao contrário, se eu deixar ela assim, um plug aqui, e o outro plug aqui, aí, é isso aqui, agora está certo, é isso que eu preciso, é, porque a permutadora tem que ter duas entradas, né, e de preferência que as duas entradas sejam por baixo, por isso que é interessante entrar pelas duas laterais aqui, então tá, funciona, eu estava tentando misturar as duas do mesmo local, aí não ia dar certo nunca, então vamos montar aqui agora a permutadora, daqui para cima, né, porque vai vir uma de cada lado, talvez eu poderia usar até a rampa, que aí eu faria a mesma coisa que eu tinha feito lá em cima, um, dois, três, quatro, cinco, porque tem que sair duas esteiras também, então aqui teria que ser três, né, um, dois, três, quatro, cinco, aí aqui eu repito, um, dois, três, quatro, cinco, tá certo isso? É, elas estão viradas de costas uma para a outra, um, dois, três, quatro, cinco, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar, ixi Maria, é um, teria que dar espaço a mais ainda, porque seria duas esteiras entrando, nossa, não dá assim, nessa posição não dá, porque teria que ser assim, ó, essa primeira até dá para conectar direto, mas as outras, ia quebrar as pernas, vamos mudar então, vamos tentar usar mais essa área aqui das, das permutadoras, se eu usar assim, tem que ter um espaço na frente para sair, né, e aí para entrar, uma de cada lado, dois, três, quatro, cinco, deixa eu só ver se assim, se assim é possível, não é porque ia dar ruim aqui, né, é, se são os cinco eu posso pôr dez de cada lado, né, no meio, vamos ver, usar aqui o meio como referência, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dá para sair para os dois lados, provavelmente com uma rampa, né, um, dois, deve ser de 5,3, né, teria que pôr mais uma ainda aqui no final, apesar que nesse jogo aqui, o que é a bunda não prejudica, né, será que isso aqui, eu chego em algum lugar com isso aqui, que vai para cá, também vai para cá, ou não, aqui, né, isso aqui não existe, limpa aqui, aí, pronto, e o que vem para cá, ops, é um para cima, pluga aqui, pluga aqui também, só que aí eu teria que dar um migué ali, e um migué aqui, só que aí não está entrando ali, né, para cada esteira dessa aqui seria um seis, seis por esteira, se eu puxasse um para o lado tudo, ou dois, talvez dois, dois dá, não, acho que um só, é, ctrl x, e aí, aqui, e esse lado, ctrl x, aqui, vou tirar toda essa parte aqui de baixo, limpar isso aqui, que entra nesse aqui, tem que entrar nesse aqui, é, o problema é que o rate aqui ficou estranho, né, que eu coloquei quatro, é um por esteira, esse deu 5,3, né, 5,3 é sacanagem, teriam seis por esteira, na verdade, para não parar, né, quatro, seis, dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, dois, quatro, ficou faltando um, talvez eu consiga diminuir o espaço, vamos ver, aí aqui a gente pode fazer duas coisas, seria, provavelmente, uma rampa aqui, e esse aqui, e aí entregaria aqui, é, mas isso aqui, para uma esteira, ainda é pouco, né, a não ser que eu use o segundo andar, se tivesse terceiro andar, seria um 3, aí seria perfeito, mas todos aqui, estão vindo por baixo, eu usaria 4, deixa eu ver se eu repetir, isso aqui, aqui, ok, calma, 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 que deu um errinho aqui, aqui está certo, aqui está certo, aqui é só unir, esse vem para cá, esse vem para cá, e esse vem para cá, fazendo isso, eu não consigo tirar, então não faz sentido, isso que eu fiz aqui, a não ser que eu mude, isso aqui, e eu faça com que, chegue o mesmo, por cima e por baixo, aí faria mais sentido, deixa eu ver, deixa eu dar uns, ctrl z aqui, tirei tudo, se eu fizer que chegue, pelo meio aqui, por baixo, aqui eu trocaria, por uma plataforma, de baixo para cima, faria a interligação, e aí eu teria, acho que é isso, agora sim, acho que agora, dessa forma, vou pegar pelo meio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou tirar aqui, para não me atrapalhar, tudo isso aqui, seria para uma esteira só, vou colocar um pouco, mais para cima, para poder dividir melhor, isso aqui, porque eu preciso tirar, outras esteiras daqui, vamos supor, que essa esteira aqui, vai alimentar, todos os da direita, e a esteira de cima, vai alimentar, todos os da esquerda, se eu fizer isso, eu não consigo passar, mais por lugar nenhum, fazer um teste aqui, daqui para cá, daqui para cá, isso me garante, uma esteira corrida, então esse é o espaço mínimo, que eu usaria, para cada um desses aqui, é uma esteira, se eu fizesse isso aqui, CTRL X, viraria este aqui, aqui para o canto, acho que eu encontrei a solução, este vem por baixo, este vem por cima, são duas entradas, então sempre tem que ser, a entrada de baixo, e a entrada de cima, eu posso até dar, um espacinho mais para cima, para eu poder passar, a próxima esteira, então a gente aplica, aqui de novo, a seleção, dá um CTRL X, e mais um espaço, para cima, porque aí eu consigo, uma esteira cheia, aí dá ruim, eu não consigo tirar tudo, por uma esteira só no meio, a não ser que eu, eu consigo, se eu fizer dois andares, de saída, e aí tecnicamente, eu acho que dá, para colocar tudo, numa plataforma pequena, seria tipo isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, está vendo, não tinha plataforma, da permutadora ainda, é o pior, que dá exatamente, no meio ali, fazer o seguinte, então, tem que passar por trás, ali uma plataforma, fazer aqui, aqui, CTRL X, aqui, essas daqui, sai normal pelo meio, ops, aqui, quase, e aqui, aqui, e aqui, certo, elas vão sair misturadas, se eu não quiser misturar, se eu quiser tirar o mesmo tipo, o mesmo lugar, eu preciso abrir mais um pouco, opa, e se eu usar um pulo aqui, olha o pulo malandrilson aí, só que aí, eu tiro as outras, eu não preciso tirar, tecnicamente, é que essas duas aqui, são as mesmas, não, então, vou fazer diferente, vou abrir mais um espaço, para cada lado, aqui, estamos chegando, estamos chegando lá, vai sair a permutadora hoje, eu abriria mais um espaço, para cada lado, eu sei que eu estou gastando, ponto de blueprint, está copiando, sem dar CTRL Z aqui, mas, é aquela velha frase, não se faz o omelete, se não quebrar os ovos, agora eu consigo, rapaz, pior que eu preciso abrir, mais uma vez ainda, preciso abrir mais uma vez, porque senão, eu passo na frente, desse outro aqui, aqui, é, eu só preciso de um espaço, no canto mesmo, é, eu preciso de uma plataforma dupla, não teria jeito não, é muito, muito complexo, é aqui, é né, é aqui, acho que é isso, todas essas daqui, saem por aqui, todas essas saem por aqui, então, todas essas daqui, são plugadas, isso aqui, enche uma esteira, hum, e aí, como é que eu faria a próxima, por enquanto, eu vou deixar, essa área aqui livre, peraí, que eu preciso, me acertar aqui ainda, eu não sei, o que eu vou fazer com essa aqui, talvez a rampa, funcione bem, né, não, a rampa dá exatamente, no lugar onde não pode dar, aqui também, não tem como pôr rampa, eu posso fazer o segundo andar, como eu faria o segundo andar aqui, o que que me impede de usar o segundo andar aqui, nada, porra, se eu posso usar o segundo andar, eu podia colocar mais pertinho, né, eu só preciso passar essas esteiras aqui de baixo, pra trás lá, tecnicamente, é isso aqui, ó, essa daqui é aqui, essa daqui é aqui, essa aqui, e essa aqui, é que eu quero que as que são iguais, fiquem juntas, entendeu, essa é, essa é o, é a minha ideia aqui, pra não me atrapalhar depois, é que cada uma dessa aqui, sai duas esteiras cheias, né, aqui entra duas esteiras, e tem que sair duas esteiras cheias, então vamos terminar aqui, vamos ver o que acontece, aqui pra cá, e aqui pra cá, e fica todas, do mesmo tipo, entendi, é que eu pluguei esse outro lado aqui, ó, e aí ficou seis de cada lado, e tecnicamente, não é isso, né, tecnicamente são separadas essas duas, seria isso aqui, ó, é, agora tá certo, é isso, um tipo sai por cima, e um tipo sai por baixo, então todas essas daqui vão sair por baixo, tá, vamos fazer o próximo layer, e basicamente é, essa parte aqui, essa parte aqui, vamos lá, ctrl c, puxar até um pouco mais pra frente, pra eu ter mais espaço pra trabalhar, caso eu precise, aqui mais ou menos, essa daqui, pluga, aqui embaixo, essa daqui, pluga aqui em cima, e a mesma coisa aqui, aqui, e aqui, tá, então eu vou obter o mesmo resultado, então eu preciso que, é isso, pô, tá certo, tá pronto, essas duas, saem por baixo aqui, essas duas, saem, por baixo, aqui, do mesmo tipo, né, só não posso colocar colado assim, porque as quatro ali de cima, peraí, tá errado aqui, ó, esse finalzinho aqui tem que sair, talvez até um pouco mais pra trás, ó, é isso aqui, ó, é, dei uma fritadinha agora aqui, os quatro modelos por baixo, e agora os quatro modelos por cima, essa, que aqui eu não consigo passar, né, vamos fazer o contrário, então, vou tirar aqui, tira aqui, tira aqui, aí essas daqui, ops, encaixam aqui, e essas daqui, finalizam aqui, que aí eu consigo passar em linha reta, os dois lados, e aí, com isso eu tiro, já por baixo e por cima, e aí na próxima eu só coloco a empilhadora, eu tenho que pintar, né, metade delas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, espero que tenham entendido, agora é só fazer a retirada desses aqui, vai dar pra fazer, acho que eu consigo plugar direto, consigo, peraí, mas eu não consigo plugar embaixo, né, ih, rapaz, deixa eu ver, ih, Marcelo, eu posso passar por cima da, dá sim, dá sim, aqui ó, esteira, puxa, e vai, aí, só que essas daqui, eu tenho que puxar pra trás aqui, essa entra aqui, e vai embora, e aí todas aqui agora, vou plugar aqui, assim, é isso, eu consigo simplesmente, copiar, inverter e colar, opa, faltou uma, aí, consigo só fazer isso aqui, copia, ctrl c, shift f, né, perfeito, e aqui, eu repito, vou ter que mudar só ali o finalzinho, mudar ali o finalzinho ali, como tá no ctrl f, isso aqui, aqui ó, essa pingolinha aqui, trazer ela um pouquinho mais pra frente, pra poder mudar essa aqui, aqui ó, desce aqui, desce aqui, e essa aqui eu trago ela pra cá, no final das contas, ficou, ficou bom, é, ctrl v, agora sim, ah não, ela sairia por cima, né, precisa nem ter mudado ali, vacilei, tá bom, aí, shift f aqui de novo, que é este lado aqui, na verdade, é um pra trás mesmo, é um pra trás mesmo, tava certo, tava correto, deixa eu até dar um, ctrl z aqui, pra voltar de novo ali embaixo, tava correto, senão eu não consigo tirar, agora sim, este vem pra cá, aqui, shift f pra espelhar, este vem aqui, certo, e este aqui faz o mesmo caminho, que o outro, putz, demorou, mas saiu, este vem pra cá, este vem por cima, vem até aqui, chega aqui, ele entra aqui, este vem por aqui, e por aqui, e este vem por aqui, e por aqui, ua, rapaz, temos a permutadora, que até o momento, eu não tinha ainda, tá ok, tá bom, temos a permutadora, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, what's in the end, again and again,